Música Prezados irmãos apostólicos e amigo internauta, saúdo com a paz do Senhor, desejando que as bênçãos de Deus e de seus santos, em especial a nossa querida e santa avó Rosa, o consolador da promessa do Divino Mestre e do nosso estimado profeta Santo Irmão Aldo, esteja com cada um dos senhores. Neste momento de reflexão, gostaria de relembrar ensinamentos preciosos nos dado pelo nosso estimado profeta Santo Irmão Aldo através dos boletins internos de nossa igreja. No boletim do dia 2 de janeiro de 2003, o nosso Santo Irmão Aldo nos fez a seguinte revelação. A santa avó Rosa está precisando da colaboração de todo o nosso povo, pois a situação do mundo está muito difícil e muito ruim mesmo. O pecado aumentou muito, a maldade, criaturas sem piedades e sem misericórdia, doenças que estão surgindo no mundo e que estão difíceis de serem controladas e que estão se alastrando muito, o grande aumento de bactérias e vírus infecciosos que levam à morte. Enfim, a humanidade está sofrendo muito com tanta miséria, infelicidade, catástrofes, acidentes gravíssimos que ceifam dezenas e até milhares de pessoas. Dizendo assim, não tenho a intenção de ameaçá-los ou amedrontá-los, mas o meu interesse e o da santa avó Rosa é preveni-los e ajudá-los para que possam ser livres de todo o mal. Vejam, prezados, que o nosso santo irmão alto, já no ano de 2003, nos alertava para as coisas que viriam no futuro. E nos dias atuais, estamos passando por esta situação. Mas nós não devemos nos amedrontar, não devemos nos preocupar, nós temos ensinamento. Nós devemos cada vez mais fortalecer a nossa fé, a nossa esperança, através da nossa obediência, principalmente nos ensinamentos nos dados pelo reino dos céus, vindo através do Divino Mestre e agindo desta maneira, prezados, em especial colocando diante da nossa vida a santa avó Rosa e o santo irmão alto no comando dos nossos atos aqui nesta terra. Tenho certeza, nós venceremos todas as lutas até o dia que for da vontade de nosso Deus. Amém. 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 E aí